Gente, mais um vídeo aqui de atualidades, mostrando para vocês um pouco, deixa eu mexer só no meu microfone aqui, para ficar mais direcionado, uma política aí, mais um vídeo de atualidades falando um pouquinho sobre o conflito, mais especificamente tentando explicar para vocês, que é algo que muitas pessoas têm dúvidas, sobre preço de combustíveis, como que isso pode afetar inclusive o mundo, e como que essa guerra afeta o Brasil, como que a política, o que está acontecendo nessa guerra, pode afetar a política de preços, inclusive da Petrobras aqui no Brasil, no mundo inteiro. Bom, primeira coisa, vamos entender que petróleo é commodity, commodity entendam como produto básico, produto não industrializado, matéria-prima, petróleo é isso, commodity, é considerado uma commodity, no conceito mercadológico é produto não industrializado. E por conta disso, o preço do petróleo varia de acordo com o mercado global, de acordo com a questão da oferta, da demanda, oferta-procura, tá bom? Então o petróleo é isso, é importante que vocês saibam desse ponto. Eu fico olhando aqui logicamente do lado, que são as anotações que eu fiz para preparar para vocês. Bom, o petróleo já fechou esses dias em alta, o barril de petróleo, ele fechou em alta de mais de 120 dólares, o preço do petróleo é calculado em dólar, tá? Então você tem um crescimento aí de cerca de 30%, 30% de crescimento de aumento dos barris de petróleo, alguns especialistas falam que esse valor pode chegar até 200%. E o que que acontece? Vamos lá, acontece que os países, os países membros da OTAN, eles estão fazendo sanções, promovendo sanções, hoje em dia, hoje inclusive, você abre o noticiário, você está vendo um monte de sanções aí contra a Rússia para ela parar de atacar, de fazer a sua invasão na Ucrânia. Então você tem sanções, Boris Johnson, na Inglaterra, anunciou, na Alemanha você teve isso também, o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, anunciou. Quer dizer que os países membros da OTAN, eles passam a pensar em novas estratégias de matrizes energéticas para não mais comprar as commodities russas. Onde que está a questão? A Rússia é a segunda maior produtora de petróleo do mundo, junto com a Arábia Saudita, ela só perde para os Estados Unidos, mas os países, eles precisam ter uma rede, os países precisam exportar esse petróleo uns para os outros. E aí, quando você promove sanções à Rússia, que é a segunda maior produtora de petróleo do mundo, junto com a Arábia Saudita, quer dizer que você vai reduzir cada vez mais, até deixar de comprar, as commodities russas. Certo? Então você deixa de comprar o petróleo russo, você deixa de comprar o gás natural. Vocês sabem que a Rússia exporta boa parte dessas commodities para o mundo, exporta inclusive para a Europa. E aí o que você tem? As refinarias param de comprar as commodities russas, certo? E os próprios bancos internacionais, eles também param de financiar o transporte dessas commodities, o transporte dos barris de petróleo. Então isso vai mexer com a economia mundial. Isso vai mexer não, isso está mexendo com a economia mundial. Então olha lá, estou vendo aqui as minhas anotações, que o presidente Joe Biden anunciou um fechamento dos portos para as commodities russas, certo? E os países, os Estados Unidos, países da Europa e a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, pensam em estratégias agora para poder, como você vai agora aquecer o mercado, como você vai colocar novas fontes energéticas. A Europa fica pensando em fontes renováveis, só que isso demanda mais tempo e por demandar tempo, como é que você resolve o agora? Mas os Estados Unidos, países da Europa, a União Europeia e a OPEP entenderam que é a hora, por exemplo, de liberar as suas reservas, as suas reservas de petróleo. Os países têm reservas de petróleo para atender a demanda que está acontecendo nos países. Só que isso, logicamente, que vai ter consequências, principalmente no preço, no preço dos combustíveis no mundo, porque você está liberando sua reserva, então você está modificando a questão do mercado, certo? Só para vocês terem noção, os Estados Unidos importam da Rússia cerca de 20,4 milhões de barris de petróleo por mês. 20,4 milhões de barris de petróleo. Então aí você fica pensando, se agora você vai parar de importar, como é que você vai fazer? Você vai ter que usar sua reserva, você vai ter que pensar em novas estratégias. E o preço dos combustíveis vai aumentar. No Brasil, vamos falar um pouquinho do Brasil aqui rapidamente para vocês. No Brasil, essa guerra já dá o efeito. Você tem alguns especialistas economistas que apontam que, por conta dessa guerra também, por conta da redução das exportações russas para o mundo, lembra que é um efeito global, no Brasil a gasolina vai chegar a ter um aumento de cerca de 12%, pode chegar a 7,41 litros de gasolina. E aí a política de preços feitas pela Petrobras aqui no Brasil, que é muito importante que vocês saibam, ela segue o mercado global. A política de preços segue o mercado global. E o que tem se pensado essa semana, que essa talvez seja a maior discussão da semana, é o governo federal, através do ministro da Economia, o Paulo Guedes, e o presidente Jair Bolsonaro, o governo federal vai intervir na política de preços da Petrobras e vai congelar os preços para não deixar subir mais? Porque você tem duas questões importantes a se destacar. Isso mexe com investidores, certo? Porque isso faz com que as ações da Petrobras caiam. Pode fazer com que as ações da Petrobras caiam, porque o Estado intervina diretamente na economia, certo? A Petrobras passa a ser manipulada, de certa forma, pelo Estado. Esse é um ponto. Outro ponto é a questão da própria popularidade do governo, porque a gente está em ano eleitoral. Porque o aumento da gasolina faz com que a popularidade do governo caia. Logicamente, vocês sabem disso. Vocês sabem disso porque sempre foi no Brasil reclamações que você teve de governos anteriores, quando o preço subia, aí o governo intervia, certo? Mas isso pode gerar consequências depois. Aí o governo, o que ele fica pensando? Essa é uma estratégia. Intervir diretamente, congelar os preços e também utilizar a parte do tesouro para intervir na política de preços da Petrobras. E por que se trata de ano eleitoral? E aí isso vai... Eu tenho visto bastante no programa de jornalísticos falando que essa política é uma política que, assim como várias outras que aconteceu no governo federal desde o seu início do mandato, é uma política que não é nada liberal, que foi o discurso de campanha do presidente Jair Bolsonaro, que ia vender tudo, que não ia intervir em nada, mas agora ele já pensa. A questão é que o próprio Bolsonaro chegou a afirmar ontem, terça-feira, dia 8 de março, hoje é dia 9, que eu estou gravando esse vídeo, estou lançando esse vídeo para vocês, ele chegou a afirmar ontem que esse negócio de política de preço da Petrobras, de deixar a Petrobras tão livre assim, seguindo o mercado global e fazendo com que os preços aumentem, porque se o preço global aumenta, aumenta também no Brasil, porque é o que eu falei para vocês no início desse vídeo, isso é coisa de governos anteriores, é o que ele sempre faz, de falar que são coisas de governos anteriores, que a legislação anterior permitiu isso e tal, só que ele errou nesse sentido, porque essa é uma política da Petrobras, essa definição é feita pelo Conselho Administrativo da Petrobras de seguir uma política de preços, entenderam? Então essa é uma questão importante de se discutir, não é que é uma legislação que foi aprovada, não tem essa legislação. Então está aí para vocês, o preço do petróleo, o preço dos combustíveis sobe porque você passa a importar menos, e como a Rússia é o segundo maior país produtor de petróleo, se os países passam a reduzir a compra ou parar de comprar da Rússia, você tem que usar das suas próprias reservas, certo? E aí você aumenta, porque é uma questão de oferta e procura, certo? É uma questão da lei da demanda, que se segue pelo petróleo mundial, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Beijo, gente.